Galera, recadinho rápido antes de começar o vídeo aí, só pra avisar que esse vídeo aqui tem o patrocínio da OneFootball, o maior aplicativo de futebol do mundo, galera. Se vocês quiserem ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo da bola, baixe gratuitamente clicando no primeiro link da descrição, beleza? Então vamos lá, vamos pra mais um vídeo. Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E olha aí mais um vídeo no canal hoje trazendo pra vocês aí mais uma atualização de domingo aí, atualização de competições, atualização aí de empresários. Então desde já galera, vou pedir pra vocês que deixem o like aí, é muito importante o like de vocês para a divulgação do vídeo e do canal também. Se inscrevam no canal se estiver chegando agora, né? Estamos aí, batemos 94 mil inscritos esse fim de semana, vamos rumo aos 95 mil aí. Então se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, que vai nos ajudar bastante, beleza? Também galera, deixar um recadinho aí, a gente tá fazendo live de outros jogos, né? A gente tá fazendo live agora de Call of Duty Warzone pela Twitch, galera, tá bom? Eu vou deixar o link da Twitch no nosso primeiro comentário aí, no comentário fixo, tá? Então nos sigam lá na Twitch, quem curte outros jogos aí, outros conteúdos, segue a gente lá na Twitch lá, que vai ajudar bastante também, beleza? Beleza? Bom, vamos lá. Ah, lembrando também que é membro do canal ETSS Benefícios Exclusivos, né? Os membros do canal aí tem o nosso grupo do WhatsApp exclusivo para os membros e também a gente recebe a Option File antes, quando sair a DLC 6.0 vai sair a Option File e a galera que é membro já vai receber antes. Tem acesso a tirar dúvidas sobre Option File, às vezes tem alguma dificuldade de instalação, fala direto comigo lá pelo WhatsApp. Só ser membro do canal, clique aí em Seja Membro ao lado do botão de se inscrever, beleza? Agora sim, vamos lá. Calendário do Match Day essa semana. Essa semana é o Match Day com times pré-definidos, ou seja, fora do MyClub, é do dia 23 ao dia 25, né? Do dia 23 ao dia 25. E com times dentro do MyClub, é do dia 26 ao dia 29, tá? Aí é o seguinte, em casa, Liga Francesa, fora Série Ateam, em casa, English League, né? Liga Inglesa e fora Liga Espanhola. Então vai ter dois eventos do Match Day aí, né? Um, Liga Francesa vs Liga Italiana e outro, Liga Inglesa vs Liga Espanhola, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, não. Essa semana, no MyClub, você terá acesso a um empresário especial especialista em jogadores de seleções europeias, vale aí? E a um torneio com temática da UEFA Euro 2020 e muito mais. Esse empresário tem acesso a uma seleção de talentos europeus e pode te ajudar a contratar alguns jogadores talentosos de realidade de bola prata ou superior. Encare seleções, tá? Copa Desafio e o computador, mesma coisa. Copa Desafio Online e o Street Challenge, é aquela copinha do Capiroto. Que você tem que ganhar, eu acho que três seguidas, se eu não me engano. Vamos, ó, temos Club Selection do PSG e do Bolonha. Vamos ver, galera, vamos ver. Também tinha rolado um aviso no último vídeo que a gente fez na quinta-feira, que o Match Day, essa semana, vai dar três vezes mais moedas, galera. Três vezes mais moedas. Depois eu vou dar uma conferida. Se isso for verdade, nessa semana estamos aí na quarentena, né? Eu estou trabalhando de casa. Se for verdade, talvez eu abra alguma live jogando o Match Day essa semana, tá? Aqui no canal, não na Twitch, aqui no canal, jogando o Match Day. Vamos ver, vamos ver. Olha aí, galera, os jogadores em destaque aí, então, né? Os jogadores do PSG e do Bolonha, né? Vamos lá para eles para ver com mais detalhes. Ganhar mais 40 moedinhas do MyClub. Já estou com 610 moedas, hein? Sem comprar moedas, só na economia das moedas aqui, sem gastar. Estou com 600 moedas só fazendo login, porque nem o Match Day eu estou jogando. Vamos ver, a Copa do Desafio Online... É a Winstreet Challenge, ou seja... Vença todas as 3 partidas. Então você tem que ganhar 3 partidas aí para ganhar o empresário Black Ball. Né? O empresário aí... 100% bola preta. Se você usar 3 jogadores com bônus, 3 desses jogadores aqui... Vocês ganham aí... Bônus de GP e preparador de XP, beleza? Copa do Desafio contra o computador... Tá aí, mesmo esquema de sempre. 5.000 GP por copinha que você jogar, certo? E as copinhas vão sendo liberadas no decorrer da semana. Essa termina na terça, essa começa na terça, você termina na quinta... E essa começa na quinta e termina no domingo, beleza? Tá? Então Copa do Desafio Online é diferente aí. Apesar dessa copinha ser bem bugada, viu galera? Nossa, difícil para ganhar essa copinha. Mas... Vou tentar uma, duas vezes se eu não conseguir, desisto também. Não estou precisando muito de jogador no meu time. Vamos lá. O que mais temos aqui? Empresários. Então temos a caixa do colecionador. European Stars, né? 10% de chance de tirar a bola preta. 25.000 GP para abrir essa box aqui. Temos Cristiano Ronaldo, Oblak, De Bruyne, Davi Silva, Tony Cross, Eriksen, Thiago Alcantara, Pogba, Lohi, Keline, Randanovic, Bale, Rakitic, Pianic, Jordi Alba, Courtois, Royce, Kiniar, Dzeko, Thomas Müller, Alabama, Aguirre, Savic, Werner, Sócrates, Witzel, Ranssen, Depay, Cancel, Fekir. Esses são os jogadores de bola preta. Aí começam os jogadores de bola ouro aqui. Enfim. O Colame podia soltar os Legends, né mano? Com o GP, né? Vou dar uma animada nesses empresários do GP aqui também que... Tirando o outro jogador aqui, o resto tudo... Não serve mais para o time de ninguém, né mano? Todo mundo já tem super time nessa altura do campeonato. Podia soltar os Legends, né? Só por GP. Vamos ver aqui o empresário especial. Empresário do PSG aí. Temos Neymar com overall 94. Vai até o nível 21 Neymar. Tá aí. Temos o Mbappé. Overall 92, vai até o nível 37. Angel de Maria. Overall 91, vai até o nível 21. Maury Cardi 91, vai até o nível 24. Thiago Silva 90, vai até o nível 19. O Diallo, overall 89, vai até o nível 31. Killer Navas, overall 88, vai até o nível 23. E Pablo Saraiva, overall 88, vai até o nível 26 também. Esses são os jogadores aí do PSG. Para mim que já tem o Neymar e o Mbappé. Mais uma semaninha aí para economizar moedas. Mais uma semaninha para economizar moedas aí para mim. Não vou gastar moedas nesses empresários. Aqui temos aqui do Bolonha, galera. Tem o Sansone. Overall 87. Eu queria saber de onde a Konami tira esses club selection, mano. Bolonha, velho. Desculpa aí se você é torcedor do Bolonha. Sempre aparece os caras, eu estou falando do Bolonha, eu gosto do Bolonha. Mano, quem liga para o Bolonha, velho? Na moral. Quem liga para o Bolonha, mano? Mano, ninguém vai gastar com isso aqui. Espero, né, que vocês não gastem com isso aqui. Os jogadores aí do Bolonha. O Palácio é aquele, mano. É aquele, interminável. É isso mesmo, 37 anos. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Palácio 37 anos. Vai até o nível 18 aí, 85 de overall. Caramba. Tem 37 anos, viu? 85 de overall, sim. Tá aí. O Grande Bunny vai até o nível 30. E o Tomiasu vai até o nível 41, o zagueiro 84. Mas ninguém liga para o Bolonha, galera. A galera que for gastar essa semana vai gastar no PSG. Né? Mas no meu caso aqui que tem o... O Neymar e o Mbappé. Para mim, não vou gastar moeda nisso aqui. Deixa eu só dar uma olhada nas informações online, porque tinha um papo de vinho 11 empresários. Eu acho que eu dei a informação errada na quinta-feira. Deixa eu dar uma olhada aqui. Espera aí. Cadê hoje é dia? Promoção de olheiros grátis aqui. Todos os usuários que tiverem um clube de uma das seguintes ligas com time base receberão 11 olheiros, 5 estrelas em jogadores dessa liga. Beleza. Que dia que é isso aí? Ah, é no dia 26. Beleza. Beleza. Então, é na quinta-feira. Eu pensei que era hoje, mano. É na quinta-feira. Então, na quinta-feira, se vocês estiverem usando aí algum time da liga inglesa, ou da segunda divisão inglesa, ou da liga francesa, ou da segunda divisão francesa, liga italiana, segunda divisão italiana, liga espanhola, segunda divisão espanhola. Então, se você estiver usando como base um desses times, você vai ganhar aí 11 olheiros de 5 estrelas especialistas em jogadores dessa liga. Ou seja, da liga que você estiver. Por exemplo, eu estou usando o Liverpool, então eu vou ganhar 11 olheiros, 5 estrelas de jogadores da liga inglesa, tá? Então, é importante vocês mudarem o clube base de vocês para ganharem esses olheiros, beleza? E deixa eu ver aqui o negócio do Mati Day também. Mati Day, Mati Day, Mati Day, cadê? Ah, sumiu a visão do Mati Day, mano. Tinha uma conversa no vídeo da quinta-feira, que essa semana o Mati Day ia dar 3 vezes mais moedas, só que eles não confirmaram isso na visão geral do Mati Day dessa semana, né? Então, não dá pra saber. Então, não dá pra saber. Vamos ver se o Mati Day amanhã vai estar assim, dando 3 vezes mais moedas, ou só a partir de quinta-feira o Mati Day dentro do MyClub, né? Vamos ver. Se rolar amanhã, eu vou tentar fazer uma livezinha, jogando o Mati Day amanhã, mesmo que seja fora do MyClub. Beleza, galera? Bom, esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de deixar o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo. Galera, muito sério também falar aí do vírus, né? Por favor, fique em casa, galera. Evitem ao máximo aí, lógico, se você precisa trabalhar, não tem jeito, vá trabalhar, mas tome todas as medidas de precaução. Se você não precisa trabalhar, se você... Fique em casa, tá? Não sai, evite o máximo de exposição ao vírus, evite ao máximo contato com outras pessoas pra em breve tudo voltar à normalidade. Beleza, galera? Bom, vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje aí. Tamo junto. Até o próximo. Um abraço. Valeu. Falou.